Infelizmente, mais uma notícia, porque mais de 200 trabalhadores, mais uma notícia ruim, né? Mais de 200 trabalhadores foram resgatados em Goiás. Eles prestavam serviço a usinas de álcool, olha só, e produtores da cana-de-açúcar em municípios, é isso? Municípios de Minas e Goiás. Então, essa operação, essa ação em Minas e no estado de Goiás. Nós vamos ao vivo com a Ana Paula Lemos, que vai trazer pra gente as informações e, principalmente, pra gente saber as condições que esses homens e mulheres estavam sendo mantidos nessas empresas poderosas, muito ricas, né, Ana Paula? Mas, infelizmente, a gente recebe essa informação desse pessoal trabalhando nessas condições. Conta aí pra gente o que aconteceu. Pois é, Júnior, condições nada boas, viu? Foram 212 trabalhadores resgatados, eles que são do norte, nordeste do país, foram trazidos de forma clandestina aqui pra Araporã, também pra outros municípios do estado de Goiás, como Itumbiara e Edeia, também Cachoeira Dourada. Dentre as várias irregularidades que foram encontradas nesses locais, Júnior, havia a cobrança pelos aluguéis dos barracos usados como alojamentos, ou seja, além de trabalhar, né, eles precisavam pagar ali por aqueles barracos, cerca de 30 barracos, eles pagavam por eles, não tinha fornecimento de alimentação por parte dos empresários, né, e dos produtores rurais aí dessas plantações de cana-de-açúcar, e também eles tinham que pagar pelas ferramentas que eles usavam. E essas instalações, né, esses barracos, Júnior, pior condição possível, viu? Não tinha, tinha muita goteira, de acordo com o que foi apurado lá pelos fiscais, também havia aplicação de agrotóxico nas áreas onde os trabalhadores estavam ali laborando, então a gente sabe o quanto isso é prejudicial à saúde, né? Banho era somente em água fria, viu? Saía ali diretamente do cano. Alguns trabalhadores, inclusive, tinham que pagar pelo colchão, então além de pagar pelo barraco, tinham que pagar pelo colchão também. Os que não tinham condições dormiam no chão, até mesmo em rede, enfim, tudo extremamente desumano, viu? As condições, eu acho que é essa a palavra, condições desumanas que esses 212 trabalhadores estavam. Então, as empresas, né, após acontecer essa denúncia, os fiscais irem até o local, essas empresas, então, assumiram a responsabilidade pelos trabalhadores resgatados foram resgatados e concordaram em realizar os pagamentos das verbas recisórias, que alcançaram R$ 2.570.000,00, mais 50% desse valor, como dano moral individual, totalizando aí quase R$ 4.000.000,00. Júnior, eles também propôs o pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 5.000.000,00, mas ainda sem acordo com as empresas. Quanto a isso, os empresários ainda não concordaram. E, além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego concedeu o direito a todos os 212 trabalhadores resgatados a receber três parcelas do seguro-desemprego. A Polícia Federal também acompanhou toda essa ação. E só um número curioso e triste, Júnior, foram quase 900 trabalhadores. Para ser específica, 890 trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão e que a Auditoria Fiscal do Trabalho resgatou só no ano passado. A gente está falando de quase 900 trabalhadores ainda vivendo nessas condições no século XXI. É triste demais, né, Júnior? Demais. E esses números que você está citando aí, minha querida, são os números que o Ministério do Trabalho consegue resgatar. Você está entendendo? É o que consegue fazer. Obrigado aí pelas informações. Vocês perceberam a Ana Paula contando aí, falando, né, sobre as condições que essas pessoas foram encontradas trabalhando por lá. As condições análogas à escravidão. Vocês perceberam muito bem essa situação. Mostra a foto de novo aí, rapidinho. Olha só onde é que esses homens e mulheres estavam dormindo. Vocês estão vendo aí? Isso aí é chão batido, queimado, né? Isso aí é um frio de lascar. É desumano. Empresários nada. São aproveitadores canalhas. Não tem ninguém empresário. Porque empresário sério não faz o que esses caras estão fazendo com essas pessoas. E ainda bem que Deus envia aí esses fiscais, esses trabalhadores do Ministério do Trabalho, para salvar esse povo que tem que pagar. E, ó, está pagando para dormir no chão, né? Pagando para trabalhar. Faltou só o açoite, né? Cambada de canalha. Faltou só o açoite. Faltou só a pirata. Porque a escravidão, sim. Esses caras estavam sendo escravizados aí nesses lugares, nesses poderosos aí, que aproveitam dos nossos trabalhadores. Gente simples e humilde, que infelizmente fica a mecer desses canalhas que se dizem empresários. Com essa lamentável notícia, eu vou para o intervalo comercial. Eu volto já já com mais informações aqui na tela do nosso Balanço Geral. Continua comigo aqui.